Tá aqui ó, a parede feita, a parede construída, sempre quando for construindo a divisa, sempre fazer uma parede do lado de cá, vai ficar duas paredes, vai ficar resistente, vai ficar com mais segurança. Pera aí ó, desse jeito aqui ó. Estamos dando andamento aqui na construção. Olha aqui pessoal, quando tá na extrema, quando vai construir na extrema aqui ó, o que que tem que fazer aqui ó? Uma parede aqui da extrema, que é o muro, vai construir, fazer uma construção aqui, aí eu faço outra parede por cá. Dá mais segurança também. Pode ser se fazer uma parede com o muro aqui ó, aproveitar o muro, fica sem segurança entendeu? Aqui não, aqui fica mais segura. Fazer outra parede por cá, o certo é fazer de jeito aqui ó. Tem duas paredes, tem essa e essa aqui ó. Que foi feito com tijolo de nó a furo. Tem duas paredes resistente, um do lado de lá, um do lado de cá. Olha aí ó, o muro por lá, a parede por cá. Vai dar segurança melhor. Já tem um muro lá do outro lado. Uma parede de outro lado de cá. Aí dá mais segurança, entendeu? Fazendo a parede do lado de cá. Então é isso pessoal, esse é um novo vídeo que eu gostei do nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dá um like. Compartilha para ajudar no conhecimento do canal. Comenta e também vai gostar de começar com vocês. Tudo bem? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. O que é isso?